Bom, a gente teve aqui o próximo, a gente teve aí uma mensal rosa aí dia 23 de fevereiro, o nosso Son of the Forest, que não é pra concorrer nem ganhar nada não, mas na época... Ah, mas vamos falar dele. Foi bom pra vocês? Ah, o primeiro é muito melhor, assim. O primeiro é muito melhor, cara. É porque tem jogo, cara, que você constrói uma... um apelo... você tem um apelo emocional. Esse jogo, ele consegue fazer com que você sinta umas paradas diferentes, porque você jogou com amigos, você teve umas experiências que você não teve em outros jogos, sabe? Então você automaticamente transfere essas experiências emocionais pro segundo. Só que aí vem o segundo e, porra, sabe? Fraco, né? Fala cara, sei lá, meio... então é isso, é um jogo com muitos problemas, é um jogo que tá cru, cru. A verdade é essa, ele tá muito cru. O primeiro ele foi muito bem, só que... Ah, mas é o olho também, né? Claro, claro. Então assim, pode ser que daqui dois anos esse jogo esteja incrível. Nesse momento ele tá cru. A parada do... que eu achei que me pegou mais no Santos The Forest, que é assim... Porque eu lembro o primeiro The Forest de ir jogando. E a parada que prendia a gente daquilo, porque era um jogo de sobrevivência com uma história interessante. É, é, é. Então assim, e a gente foi pra lá, zero spoiler, a gente não sabia nada. Então a gente começou a descobrir as coisas e a maneira que é contada no primeiro jogo é melhor do que no segundo, porque ele é contado da maneira não linear, que você vai encontrando os itens no mapa e esses itens vão montando a história, e é não linear, depende da ordem que você achar, você vai tentando descobrir as coisas. E no final, quando você descobre, pô, é mó plot twist, foda. É, é. É, é. Caralho e tal. E... Não, e o contraste, porque você fica o jogo inteiro na selva, daqui a pouco você descobre aquela umbrela lá embaixo e, caralho, o que é isso, cara? É, tipo, lost. É, que estão lá na floresta e tudo o que. Aí achou, pô, no laboratório. Tecnológico, balagro. E a gente não sabia. Legal, legal. Toda a gente viu a primeira porta, caralho, foda. Tipo assim, a gente tá andando no meio da praia e de repente a gente encontra um barco com a vela lá. E a gente vai lá ver o que... Cara, então essa sensação... É, muito foda. Muito foda mesmo. Que tinha no primeiro. No segundo, não teve grande mudança em relação ao que era o lugar onde eles estavam, entendeu? E fora o fato de que no primeiro você é um pai que cai de avião, você cai de avião e morre todo mundo só por você. É verdade, isso também me pegou o que você falou. E você era um pai e começa o jogo você vendo seu filho ser sequestrado por um indivíduo lá. O seu objetivo é achar seu filho. Então assim, a motivação é muito grande, você achar seu filho e resgatar ele. E no primeiro você é um pai. É um bicho de três pernas que rouba o seu filho? Não, não, não. É só um cara lá. E aí você... Curte um bichão de três pernas? E aí essa motivação é muito forte. E você é só um cara. Então você tem que sobreviver ali limitado. No dois a gente é um super soldado, foda-se. É, é. E isso tira muito aquele... Tira muito. Tira muito aquela tua percepção de, porra, tô fodido aqui nessa selva. Você é um puta de um soldado, porra louca, sabe? Então... Mas vocês zeraram o Sons of the Force? Zeramos, zeramos, zeramos a história e tal. Mas a história também não é boa, que nem no primeiro. Porque não tá completa também. Não tem um plot? Ah, tá. Não, não, até tem um final. Mas não tá completa. Não tá completa. Mas essa coisa de tipo, você vai lá em estruturas feitas pelo homem, uns hotéis, um negócio assim. Mas tipo, isso não é a maior surpresa. Porque a gente já tá esperando isso. A gente tinha que ter outra coisa pra fazer a gente... Eles podiam mudar o ambiente, né? Fazer outra coisa. Tem que fazer alguma coisa diferente. Mas não fizeram e tal. A sensação, Félix, do primeiro, quando você entra nessa parte mais umbrella, que você sai daquele contraste de floresta, é tipo você sair da Matrix. Sacou? E essa é a sensação da parada. Caralho, o que que é isso aqui? E nesse não teve essa parada, sabe? É mais do mesmo. E assim, é curioso, porque no primeiro jogo, logo de cara que você vai andando pela floresta, e isso é legal porque tem muito mais personalidade na primeira floresta, você encontra uma cratera. É um buraco, mas é muito, 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 muito gigantesco. E é que é buraco que você vê lá embaixo que tem alguma coisa lá. Então você fica o jogo inteiro, como que ele vai chegar lá? E você dá um jeito de chegar lá. Legal. Não dá. Você morre. Não dá. Você morre. Você tenta de cara, vamos pular ali, você morre. Tem o jeito de, né, glitz e tal, tem. Mas tem o jeito certo de fazer, e tem várias opções como você descer ali. E ali é o final do jogo, realmente. Então assim, você já tem o final do jogo na sua cara. E você tem que ficar descobrindo. Então assim, tem muitos elementos que fazem o primeiro ser bem melhor. E que dentro dessa cratera ainda, não é que você chega lá e tá... Não, você ainda entra num buraquinho, mergulha e vai... Cara, é muito foda. Legal. Maneiro. Doideira. Cara, é legal. É um jogo desses índia, assim, de PC, que eles acertam muito no primeiro, né? Mas a sequência é realmente difícil. Roda muito isso. Muito, muito, muito.